Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Over Power. E no vídeo de hoje, minha gente linda, o Apu já está na base dele. Na real, nem eu sei, só que vim aqui para começar o vídeo e ele está me dando o tapa. Não posso nem iniciar o vídeo mais na base dele, não pode mais nem iniciar o vídeo na base dos caras. Gente, eu fui colocar a minha cabeça aqui, o Apu já colocou. Enfim, no vídeo de hoje, minha gente linda, para quem não está acompanhando a série, você deveria acompanhar que você aprenda muita coisa. Nós vamos fazer a nossa singularidade do Amaritia, nós estamos dando continuidade no nosso moneypack, nós estamos fazendo um bagulho louco. Então, calma aí que eu tenho uma coisa para falar, eu já estou deixando negado de você tomar o quarto rapidinho, calma aí. Dá um equipe. Gente, ela piscou devagarinho. Eu vi na internet que se me jato pisca bem devagarinho para você, é que ele está fazendo um sinal de amizade e paz. Então, acho que ela gosta de você. Você está vendo isso aqui? Sim, isso é literalmente uma conversa de Minecraft Over Power. Ele começa a me bater, deu oi, ele fala, olha que dropou. E ainda aparece um esqueleto que dropa a flecha para cima. Ele falou, quer trocar de bife? Mas o dele está podre. Ele falou, tá não, eu só deixei fora da geladeira há alguns dias. Eu falei para ele que hoje nós vamos precisar formar um pouquinho do nosso. Eu vou perguntar se ele quer um de presente caso drop. E aí, a gente falou, pede like, ele mandou um dad's like. Porque é bravo, ele falou, zoeira. Olha como que é, né? Olha como que é. Não, mas seguinte aqui, toda essa brincadeira louca parte. Galera, é o seguinte, eu tenho mais um vídeo aqui para ser no canal ainda hoje. Porém, eu não sei muito se vocês querem que solte tantos vídeos no dia ou não. Então, assim, 10 mil gostei, eu solto mais um vídeo ainda hoje. Então, tá na mão de vocês aí, vocês viram pegar 10 mil gostei rápido. Tem mais um vídeo hoje. Se não, eu deixo para o outro dia, beleza? Aliás, minha gente linda, para quem não está ligado, no último episódio, agora falando melhorzinho para vocês, explicando melhor. Nós fizemos a nossa primeira máquina do Avaritia, que é o Quantum Compressor. Com ele, eu coloco itens, vamos supor, 10 mil cabeças de lajota com Ultimate Catalyst. E com isso, eu consigo a singularidade de cabeça de lajota. Mas não tem essa de cabeça de lajota, não, tá bom? Não se preocupa. Porém, tem uma muito legal, que é a que a gente vai fazer. Que vai ser a próxima que a gente vai fazer, que é o nosso primeiro grande projeto da série. Que é a singularidade de Jazz Ghost. Que usa nada mais nada menos que carne de porca assada. Tá lindo o Jazz, né? É o Midas, né, gente? Do último vídeo para esse, eu já tenho um Mob Spawner. E daí, eu estava dando uma olhada, né? Tem que olhar, né? Então, o nosso Mob Spawner aqui, e ele está funcionando bem. Tipo, qualquer porquinho que nasce, ele já vem para o batedouro. Vai nascer um, três, dois, um, e já! É um Spawner normal, como tem muita pessoa no servidor, no caso três. Tipo, ele já fica um pouquinho mais fraco. E se tivesse menos pessoas, ainda vai ficar mais de boas. Porém, nesse caso em específico, ele tem aqui uma configuração para guardar XP aqui. Guardar XP aqui. E aqui, ele colocar os itens. Bom, no momento, eu tenho uma, duas, três, quase quatro stacks de carne. Meu plano é ter, tipo, uns quatro baús cheios. Então, estamos um pouquinho longe, né? O rolê é, eu posso fazer uma chunk loader para carregar um único chunk que daí dá. Eu tenho um Flux Point, dá para carregar uma chunk. Porém, infelizmente, eu não fui inteligente o suficiente para fazer essa Mob Farm em um único chunk. Então, nossa Mob Farm, ela ocupa quatro chunks. E daí, eu estava pensando. Tá bom, possibilidades. Um, quebrar o Spawner e fazer de novo a farm. Dois, farmar manualmente. Não. Três, fazer alguma máquina para farmar isso. Não. Quatro, fazer um ritual no qual vai tunar o nosso Spawner e deixar o bagulho tunar. Aí vai nessa. Então, vamos para casa para a gente se preparar para fazer esse bagulho que vai ser louco. Aliás, no último vídeo, eu deixei duplicando minério. Deixa eu ver como que está indo aqui. Por que ele não está descendo? Ah, sério que até agora não está mais entrando minério por causa disso? Gente, até agora não está mais entrando minério que eu botava manualmente por causa de uma única configuração. Nem ferrando, gente. Nem ferrando. Enfim, agora ele vai estar esquentando nossos ferros, automaticamente duplicando eles. Bom, vou levar os que tem aqui já para o nosso baú, pelo menos. Ah, e se vocês quiserem que eu faça, tipo, uma casa ou alguma sala para essas máquinas aqui, dá um, dá um slogan no comentário que eu posso fazer, tá bom? Para a gente conseguir o item que eu estou atrás, seria muito importante, um, uma espada boa. Essa daqui não tem o que eu quero, que é looting. Porém, as coisas que ela tem, acho que vai, vai servir para o que eu quero. E olha que legal, ela tem um contador de abates. Eu já, atualmente, eu derrotei três inimigos. Olha que legal isso, né? Eu vou ficar tentando usar só as espadas aqui para ver quantos que fica marcando com o tempo. Enfim, aqui na nossa Ender Bag, a gente tem algumas coisas legais. Eu tenho esse item que me dá proteção contra fogo. Eu tenho uma bota de Obisilion que protege muito. E eu tenho Arr, Arr? Eu tenho Charme de Arr. E, bom, são itens interessantes que vão me ajudar muito. Outra coisa que eu queria ver se eu conseguia a Luck. Dá para fazer a poção da sorte? Para fazer a poção da sorte, eu preciso de um rabo de coelho que pega no mojo de apoteose. Então, não vai dar. Também tem a poção de sorte do Cuff Core, que eu preciso de uma poção estranha junto com Esmeralda. Na real, essa daqui é até que um pouco interessante, espera para pensar. O problema é que eu não tenho item de Blaze, né? Eu vou dar um pulinho no Nether e eu vou avaliar isso, porque é uma ideia interessante, galera. A parte boa aí, que eu sempre esqueço, é que o nosso Nether é literalmente numa fortaleza. Gente do céu, minha boca está cega. Eu fui pegar uma água, uma manteiga de cacara aqui para passar na boca. Ficou na hora de pular, eu estou morrendo. Vocês viram isso? Os bichos estão tentando me matar, gente. Vamos lá, gente. Tenta tirar o número 2. Já peguei minha bota de obsidian aqui, porque quando eu estou com ela completa, minha armadura me dá resistência. Tá, nosso primeiro passo é achar Blaze, então. Eu estou ouvindo Blaze, será que é por aqui? Parece ser por aqui. É por aqui. Beleza. Beleza. Dropou? Dropou uma vara de Blaze. Eu preciso de mais uma, gente. Ó, ali tem outro Blaze. Vamos para lá. Vamos matar mais um Blaze, gente. Se dropar mais uma vara de Blaze, está feito. Boa, conseguimos aqui. Deu bom. Outra coisa que seria boa seria Nether Ward. Então deixa eu tentar pegar aqui já. Quer dizer, Nether Hack, galera. Ó, a gente vai precisar de esmeralda também. Então, boa. Conseguimos três dos ídios que a gente precisa. Agora só falta fungo do Nether. E ele a gente vai achar aqui dentro da fortaleza mesmo. Beleza, gente. Achei vários corredores aqui. E algum deles pode ter o que eu quero. Então vamos por ordem de eliminação para não ficar estranho. Então aqui é onde eu vi. Então eu vou reto até o fim. Se for reto até o final, não tem nada. Beleza. Baú. Temos um coração quebrado. Beleza. Ferro. Coisa do Enderaiô, que é bom. Electron. Bom também. E só. O resto eu acho que não é muito útil, não. Para cá tem nada. Beleza. E para cá. Também tem nada. Tá, vamos descer aqui e ver. Eu só quero uma Nether Watch. Uma. Nem é muito, galera. Só uma. Um. Esse Lava Charm aqui é bom. Beleza. Olha que legal. Lá embaixo, nessa barrinha de vida. Agora tem uma barrinha de lava do Lava Charm que a gente pegou. Que legal, né? Nether Watch, boa. Boa. Vamos para casa. Beleza. Agora com tudo isso, obviamente, a gente só vem e joga tudo no baú. Agora, vindo aqui para a nossa poção de sorte, que é o que a gente queria fazer agora. Vamos visitar para craftar ela. Beleza. A poção está aqui. Vamos colocar ela aqui. Depois a gente coloca dentro da nossa casa. Pega uma vara de blazer porque precisa de combustível. Faz pozito. Põe um pó aqui. Pega um Nether Watch. Pega vidro. E pega água agora. Pareceu. Oxe, porque eu morri. Gente, eu estava sem minha botinha. Ah, não, mano. Muito noob, né, galera? Uh. Boa, deu bom. Pronto, tudo certo. Aconteceu nada. Vamos subir aqui de volta. Bota os frascos d'água aqui. Um, dois, três. Coloca o Nether Watch. Foi? Foi. Está com uma esmeralda. E se tudo der certo, nós vamos ter uma poção de sorte. Com ela, com o que eu aprendi no Minecraft, aconteceu umas coisas muito legais. É o seguinte. E a poção de sorte, ela funciona da seguinte forma. Se você for abrir um baú de uma dungeon que não foi aberto ainda, tem chances maiores de vir em tênis bons, exemplo, aquela massa do note ou sei lá, qualquer item bom. Se você for pescar, tem chance de vir em tênis melhores. E se você for matar algum mob e ele tiver um drop raro, exemplo, o zumbi dropar ferro, ou até, tipo, matar o ítero esquerdo pra trocar a cabeça, a chance é maior. Então, vai ser útil pra gente, eu acredito. Colocar nossa armadura aqui de resistência, toma poção. E por mais que ele esteja forte, a gente pode matar ele agora. Bom, e na teoria, todo bicho que vem tentar matar a gente, a gente vai ter uma chance maior de matar, de dropar a cabeça dele, então vai ser GG para os nossos objetivos. Olá, vem cá. Fiz besteira. Como é que a poção de sorte eu tenho tanto azar a ponto de bater no zumbi pigma? Uh, nasceu outra, ainda tenho poção? Tenho, 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 bora, 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 bora. Dropa, 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 dropa. Na real, eu não tô atrás da cabeça dele, gente. Eu tô atrás do drop of evil, que também dropa dele, mas não tem nada a ver com a cabeça, eu sou louco. Eu tô confundindo até agora. Pelo menos é um mob certo, né? Ali, 3x skeleton, vamos. GG, dropa. E bom, com esses pequenos passos, estamos prontos para o nosso ritual. Bom, já que a gente foi meio que pra uma batalha, vamos reparar todos os itens nossos, que a gente usou tudo, né? Pelo jeito, né? A gente vai reparar a mesa armadura também, né? E pronto, nosso item para o ritual está mais do que pronto. Na real, eu nunca testei esse ritual com um mob pacífico, então nós vamos ter que estar juntos só pra garantir, galera. Enfim, logo de cara, eu já queria avisar que o nosso ritual vai estar no nível 1. Ele pode ir até o nível 64, que é um pack de speed upgrade. Então, se vocês quiserem que eu vá até esse nível, você tem que comentar aqui no vídeo, deixar o gostei e me avisar. Enfim, uma coisa também que é muito importante falar, eu gostaria muito que vocês deixassem o gostei no vídeo, se inscrevesse no canal. Eu sei que eu já falei, mas eu quero falar de novo, porque vai me ajudar muito. E se esse vídeo tiver 10 mil gostei, você vai ter mais um vídeo hoje. Mas se não tiver, se inscreve, você não vai ajudar. Enfim, a bichada tá louca aqui, não quer parar. Então, acho que ela vai ter que fazer o ritual de dia, gente. Pera aí. Ah, toda vez que eu durmo, olha a tela que legal que aparece. Tipo, fica uma porta pro infinito, parece, né? Sempre acontece isso, só que eu nunca comento com vocês. Boa, os mobs subiu, vamos desligar os ventiladores e vamos ver tudo que a gente gerou até agora. Legal, legal, vários nada, né? Ó, ó, gerou dois porquinhos. Vamos ativar a mundrunga da maldição aqui do bagulho pra ver. E foi! Dropou o spawner, beleza. Bota o nosso fluxo aqui, vem aqui, quebra aqui. Pega o nosso spawner de porco e coloquem sempre ativo. Vamos ver se vai estar funcionando. Ó, vocês estão percebendo que os porquinhos, eles estão nascendo, tipo, é o porquinho normal com a textura normal dele. Porém, ele tá como se fosse com uma camada de opacidade básica, deixasse ele bem escuro. É por causa que ele é um porquinho do mal agora, galera. E todos os bichos daqui, eles vão nascer maldosos. Então, se eu deixar, eles me atacam e me matam. Porém, o que acontece é que nasce mais deles. E eles dropam mais itens até onde eu sei. E como vocês podem ver, aqui nesses lotezinhos aqui, ó, que eu tô dando zoom. Tem como botar speed upgrade. Assim, deixando o nosso spawner bem mais rápido. E isso é muito GG, porque agora o meu único trabalho é fazer o quê, ó? Ai, meu Deus, não era quebrar vidro. Enfim, agora o meu único novo trabalho é vir aqui, ó, quebrar três bloquinhos. Ó que de boa. Ah, pera aí, deixa eu ver se tá funcionando, né? Tá nascendo, tá morrendo. Então, ó, vou acabar três bloquinhos pra baixo. Vou deixar aqui rodando e vejo vocês amanhã. Espero que tenham gostado do vídeo. É nóis e falou e oba!